Resumo da vida de Santa Rita de Cássia em 10 passos Rita de Cássia nasceu em Rocaporena, Itália em 1381 Ela cresceu em uma família cristã, devota e desde muito jovem tinha um forte desejo de se tornar freira Os pais de Rita arranjaram seu casamento com um homem chamado Paolo Mancini e ela se tornou esposa e mãe Rita teve dois filhos com Paolo e enfrentou desafios no casamento devido ao envolvimento do marido com bebida e a sua infidelidade Apesar das dificuldades em seu casamento, Rita permaneceu uma cristã devota e conseguiu a conversão do seu marido Após a morte do marido e dos dois filhos, Rita recebeu o chamado para ingressar em um convento e se dedicar à vida religiosa Devido ao seu passado, Rita foi rejeitada no convento, mas persistiu Rita recebeu a visita de São Francisco, São Nicolau e São João Batista Eles pediram que ela os seguisse e depois de andarem pelas ruas, os santos desapareceram E Rita sentiu um suave empurrão Quando voltou a si, estava dentro do mosteiro Estando o mosteiro com as portas trancadas, as freiras não puderam negar a entrada de Rita A vida de Rita no convento foi marcada por atos de caridade, oração e devoção Diz-se que ela realizou muitos milagres Durante momentos de oração perante a cruz, Rita recebeu na testa um espinho da coroa de Cristo Rita faleceu em 1457 e foi canonizada como santa pela Igreja Católica em 1900, no dia 24 de maio, pelo Papa Leão XIII Ela é venerada por sua piedade, sua capacidade de promover a reconciliação e sua fé duradoura Música Música